O bem ilumina um sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. Num mundo de armadilhas enfermados, armado tão carente de amor. Num mundo de armadilhas enfermados, armado e pesado, quem é traidor. O bem é pra acabar com o desamor, se a luz do som não para de brilhar. Se ainda existe noite e o luar, o mal não pode se ferrar. Quem tem fé pra rezar desamor e ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Quando faz tão bem, quando faz tão bem, se a luz do som não para de brilhar. Se ainda existe noite e o luar, o mal não pode se ferrar. Quem tem fé pra rezar desamor e ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz. Quando faz o bem